Está resolvido, mas os efeitos continuam a agravar-se nos aeroportos de onde se viaja para o Reino Unido, incluindo, claro, Portugal. Um problema no sistema de controle de tráfego aéreo no Reino Unido provocou o caos por toda a Europa, num dos dias de maior movimento aéreo do ano, com o fim das férias de verão para muitos britânicos. O problema foi resolvido passadas poucas horas, mas o caos estava instalado com milhares de aviões já nas pistas, mas sem ordem para descolar o rumo ao Reino Unido e a afetar voos para outros destinos. Em Portugal, dezenas de voos estão a ser afetados.